Eita minha vaca, ele é uma maravilhosa do meu Rio Grande do Norte Já é rodada, parque show Que bom, que prazer estar aqui, gravando o nosso CD Só vaquejada, minha brincadeira Chega pra cá, vem dançar, vem cantar com a gente No clima de muita vaquejada Erro na boneca Sei que fui culpado e parti Mas cada vez que você bate Como se a dor do infarque batisse meu peito Tento mudar, mas não mudo Ao invés de imundir, eu me iludo A vida te rei pra tudo E eu não sou do seu Chama meu batera, Guedão! Erro na boneca Aqui no Serra Rodada, parque show em Caraúmas No meu Rio Grande do Norte Alô meus patrões, eu cheio de juninho Grupo GCR, Serra Rodada Alô meu empresário, Fábio Moura Você é moral Aqui trancado no meu quarto, coração sangrando Reavaliando os estragos que você me fez Com a minha alta em cima, baixa Ligando e passando mensagem Só não me vejo na coragem de amar outra vez Eu sei que fui culpado e parti Mas cada vez que você bate Como se a dor do infarque batisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de imundir, eu me iludo Na vida te rei pra tudo E eu não sou do seu Sem alma eu tô matando o tempo Para ver se vivo Com medo de encontrar você Me escondo de mim Tô amigo, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que recomeça a vida Que você tem o teu fim Sei que fui culpado e parti Mas cada vez que você bate É como se a dor do infarque batisse meu peito É como se a dor do infarque batisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de imundir, eu me iludo Na vida te rei pra tudo E eu não tamo jeito Sei que fui culpado e parti Mas cada vez que você bate É como se a dor do infarque batisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Ao invés de imundir, eu me iludo Na vida eu tenho rei pra tudo E eu não tamo jeito Na vida eu tenho rei pra tudo E eu não tamo jeito Eita, porração Ferro da boneca Ferro vaquejada Que é bom demais, seu menino Aguenta, força Que é bom demais, seu menino Que é bom demais, seu menino Quem é uma mulher caçada É sofredor e suspeito Eu digo por que nenhuma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me abaixo nem por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado dela Ela também é afim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Ai, se seu marido souber Pode até ser o meu filho Alô, Pedro Emerson Cheiro, garoto Bernardo Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noite que eu passo as noites Tem dia que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixar em casa E o besta nem desconfia Ferro vaquejada Ferro da boneca Aqui no cerro Andando a parte do show Dança minha roqueiro Caracal Vai derrindo o bom Vai Vai Alô, Gabriel Alô, Tchum Pé, Beganabe, Abacaju Dia 28 Nós vamos estar em Rosário do Capete Ferro da boneca, seu menino Amo a seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você puder E que eu não use Sombra, não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o porte Nem pinte os cabelos Você faz roda Sem seguir por Deus Tantas pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho meio De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Erro da boneca Pra todos os maqueros No meu Brasil O G.S.R. Queira abraça O Júnior Eugênio Abraça Não me apaixonou Se a minha virtude Eu mudo de casa Caso você puder E ela não usa Sombra, não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o porte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir por Deus Com mais pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Essa joia é você Eu tenho medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar E o meu caráter Muda a consciência É essencial Manter a essência Mesmo com o átio artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que seu Deus duvida Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Com o de medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Eu tenho medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Com o de medo De você mudar Que a outra pessoa Não me apaixonar Essa é minha raqueirama Galera da Zagat Que diz que mostrará É o vaquejada Curtir das grandes vaquejadas Saia rodada Essa linda das mais linda Essa linda das mais lindas Igual a você Não me tem Essa flor Que já no ser Rainha desse vaquejada Você sabe Me faz um bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não soube bem O nome do GSR Irmão Júlio Design Um grande abraço Galão Pra toda a vapeira Do meu Brasil Mulher ingrata e fingida Não me ignora eu dizer Quanto mal da minha vida Só vem do seu proceder Segui-se no meu de caos Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é simbausa Ô mulher com sua causa Vou morrer em piagar Eita minha raqueira Eita minha raqueira Eita minha raqueira Embriaga do PC Cabo dos meus camaradas Me perguntam por que ver Pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça e digo Respondo pra os amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desparecer Uma mágoa a esquecer De quem me fez fascinar Toda minha desventura Vou amar quem não me ama Tão apago de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que já fui Da outra sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho Na canhola da saudade Deixa meu laqueiro Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Minha mãe me reclama E papai me abraçando Já tem muita hora de morrer No rosto banhado em prantos Me pede por todo santo Pra eu deixar de beber Ferro com a quejada Quando passo uma agonia Perante aos meus velhos pais Acho uma garantia Juro que não bebo mais Quando eu vejo os namorados Se beijando e agarrado Com aquilo eu me compro A saudade dela vem É com a lembra de meu bem O jeito é beber de novo Eita meu laqueiro Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vem a noite é sempre Eu com a cabeça de zen Vem do mim, faça um favor Você que vem do além Traga notícias também De quem já foi meu amor Alô meu irmão Valdemir Tudo galera na Grande Rio Rádio, TV, Petrolina, Pernambuco Me senti de quem se apaixonar Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me desejerei Quando eu estou na mente Minha mãe chega a dizer Vá pra casa, filho amado Sai pelas ruas tombando E o guetão atrás gritando Eita, me apaixonar Pra você contratar ferro na boneca E só é rodada Liga pro nosso empresário que tá doido Operadora 08499 720343 Liga a mercadoria Galera da Rau, Estúdio Móvel E também a galera de Apodi Tinha 24 grande maquiçada A mercadoria Erro da moleca Alô nenê Moral Todo mundo tem direito Uma por citadoria O meu nome criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho cansado E agora sou descançado Por ele e toda a família Me prenderam no curral Sem ter nada pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Fico jogado no campo De mim ninguém quer saber Estão vendendo o meu corpo Pra levar o patador Escrevei essa conversa Na boca do comprador Eles não tem sentimento Eles não tem sentimento Esse é o pagamento De quanto trabalhou Eu morro foi bom de carro Já puxei em Ará Acho que o meu padrão Veio seus filhos formados Ele agora me vendeu Só pra ver o sangue meu No matador No matador No matador O terra amado Queria escutar minha história Mas chorar quando eu chorei Em saber que você foi Por quem tanto ajudei Depois fazia o seu rasgo Em cima do braço Nas terras que trabalhei Eu morro foi bom de carro Já puxei em Ará Ajudei o meu padrão Veio seus filhos formados Ele agora me vendeu Só pra ver o sangue meu No matador O terra amado Ei, Runa Boneta Um abraço, galera Daí, eu sei, você nova Alô, meu irmão, é aberto Ai, caramba E apoio Alô, meu raqueiro Sou um caçador Moro na cidade Sou um caçador Sou um caçador Moro na cidade Corre, 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 viado Se não eu te como Doce do assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como Doce do assado Desça, meu raqueiro Corre, 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 corre,unku pro c'sido Alô meu carambuco Eu sou maqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantor e vaquejar Eu sou maqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantor e vaquejar Se eu nasci vaqueiro, não sei do que foi, sei que meu destino sempre foi agulador Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino sempre foi derrubador Gosto de boi, me mato, me testemunha, me batejada, gosto de comida quente Gosto de mulher bonita, daquelas metas fumadas, daquelas que deixa a gente Mas sem função pra nada, eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Avala e o mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Ê, puta, moleca! Saia, rogada, o parque de sol! Caraúma, meu Rio Grande do Norte! Vai! Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu ensino sempre foi derrubador Eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino sempre foi derrubador Gosto de correr, mamar, cantoria e vaquejada, gosto de mantoria quente Gosto de mulher bonita, daquelas metas fumadas, daquelas que deixa a gente Mas sem função pra nada, eu sou vaqueiro Gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Olha que eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Essa é a minha baterama, vai derribando o gol, meu bater Google Design, um abraço, meu garoto Abra a divulgação Alô, meu irmão Elvis, a bomba da motora se bota Valeu mercadoria, erro da boneca, da cunha, house, estúdio móvel, moral A paixão do caminhoneiro é ver o seu caminhão A paixão do poseiro é pegar o seu palão É paixão recolhida, você sabe como é Mas a paixão do briola é forroga de mulher 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 Eu disse é forroga de mulher É forroga de mulher É forroga de mulher É forroga de mulher A paixão de todo homem é sempre um bondeiro A paixão de lambião, pois é sempre um cacete Vejo de mulher bonita, você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forroga de mulher Mais é forroga de mulher Mas é forroga de mulher A paixão do caminhoneiro é teu, seu caminhão A paixão do poseiro é pegar o seu formão Quando a paixão recolhida, você sabe como é Mas a paixão do Flavinho é porroca de mulher 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 Eu disse é porroca de mulher É porroca de mulher É porroca de mulher É porroca de mulher A paixão de todo homem é ter sempre o modelo A paixão de lambião foi ser sempre o caselo Mesmo que mulher bonita, você sabe como é Mas a paixão do Flavinho é porroca de mulher 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 Pra você contratar ferro na moneca, só é rodada Liga pro nosso empresário que tá no outro Operadora 08499720343 Liga a mercadoria Eu fui o rei do baralho, homem de má intenção Só cacate iberbecano, era minha determinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção No cinto, revólveres, pítulos, muitas balas, um bacão Já bebi uma cachaça, misturada com limão Usava o chapéu pros olhos e misturava o carvão Roubava uma carta em duas, tocava a outra no chão Botava a outra no bolso, tava feito a capiação Um parceiro outro dia, já me chamava atenção Gritava, eu tirava a mesa, me chamava de ladrão Outro, um atento, gritava, termine com a discussão Servia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando aparecia o dia, não me restava gostando Chegava em casa e com sono, já tava outra explosão A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita opção Um dia a minha filhinha, me agarrou pela mão Papai, você me acompanha, pra uma apresentação E me levou numa igreja, onde o rei da devoção Me apresentou para o padre, que me fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a rosta sagrada, minha santa comunhão Daquele dia eu pra cá, tenho um Deus no coração Nunca é mais, joguei baralho, me livrei da tentação Erro da boneca Erro da boneca Eu tenho dois amores, nada são iguais Mas não tenho certeza, de qual eu gosto mais Eu tenho dois amores, e nada são iguais Mas não tenho certeza, de qual eu gosto mais Eu tenho dois amores, e nada são iguais Mas não tenho certeza, de qual eu gosto mais Eu tenho dois amores, e nada são iguais Mas não tenho certeza, de qual eu gosto mais Meu coração continua sem saber do prazer Você melhora mais duas, sem nenhuma perceber Esse encanto não se acaba, eu já pensei mais uma vez Pois enquanto ela não sabe, estamos feitos e sustentos Eu tenho dois amores, e nada são iguais Mas não tenho certeza, de qual eu gosto mais Eu tenho dois amores, e nada são iguais Mas não tenho certeza, de qual eu gosto mais Meu coração continua sem saber do prazer Essa galera mais duas, sem nenhuma perceber Esse encanto não se acaba, eu já pensei mais uma vez Eu sei que ela não sabe, somos seres e sustentos Alô, meu empresário Fábio Moura Moral, um abraço pra tu, Mercadoria Beijo numa mala, uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho, vem lá matar dentro Sem primeiro medo, que vem assombrar Fazer amor, como uma laca magra E não tem o peixe pra se levantar Sou animal, menino bicho Apideu o cego, já fui baramar Será normal, viver assim, como animal Irracional, não tenho culpa E ser assim, menino bicho, acostumar Beijo numa mala, uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho, vem lá matar dentro Sem primeiro medo, que vem assombrar Fazer amor, como uma laca magra E não tem a força pra se levantar Sou animal, menino bicho Apideu o cego, já fui baramar Será normal, viver assim, como animal Será normal, viver assim, como animal Irracional, não tenho culpa De ser assim, menino bicho De ser assim, menino bicho, acostumar Erro na boneca Erro na boneca Saia rodada, parque show Em caraúbas No meu Rio Grande do Códio Longe de você Já não sei, já não sei o que fazer O sonho é o que fazer O sonho é o que fazer O sonho tomou Vem caminhar Vem caminhar Vem caminhar, teu paraíso Eu tô querendo chamar Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem caminhar, teu paraíso Eu quero é só sofrer Alô, vaquerama do meu Rio Grande do Norte Do meu Brasil Esse é pra você, cabra pé arrochado Alô, Betinho Pessoa Meu parceiro, teu da vila Diz cabelo, jossário, sete ficha Dibá Barreto, vamos dançar Deixa, eu e de ver você bater em minha porta Deixa, é sempre a seguir e por último rir melhor Deixa, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, em uma pera a gente vai se encontrar Deixa, eu e de ver você bater em minha porta Deixa, é sempre a seguir e por último rir melhor Deixa, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, em uma pera a gente vai se encontrar Eu sonhei você chorando Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você Com alguém sem ser você E pra quem não trabalha E pra quem não trabalha E pra quem reageu sem perceber Eu até, eu até que tô lembrando Que quer que eu volte pra você Deixa, eu e de ver você bater em minha porta Deixa, é sempre a seguir e por último rir melhor Deixa, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, em uma pera a gente vai se encontrar Simbora, meu chão fomeiro Saia rodada, marca o show Pra mundo tudo ao vivo Pra você curtir Isso é ferro da boneca, menino E mais uma pra você Alô, meus parceiros, o rei e ele Jussara, o set-se-son Cis cabelos, lojas raras Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dar prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saibas que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda É tão linda Com você toda Lua Isso é pelo na boneca Pra você se apaixonar Essa é pra você dançar rochada Nossa, me dá cheiro da que eu gosto Quase que acabo com a minha vida Você me deixou no medo sem saída Por que Fez isso comigo Fez isso comigo Me dá uma mão em mão Assim com por você Pode chorar mas eu não voto pra você Pode chorar mas eu não voto pra você Pode chorar mas você não vai me convencer Pode chorar mas você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não voto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Simbora minha banda Isso é do grupo do GCR Sai a rodada, parte show Alô, Betinho Pessoa, do terreiro da vila Isso é mais que ofensão, isso é poesia Chega de mentiras, por favor Melhor abrir os ovos de uma vez Pra ver ficar tentando me enganar Mas se você aumenta a minha dor Não contribuiu nada pra nós dois Se acha que é melhor se separar Desculpa se eu não te fiz feliz Diz alguma coisa, por favor Se não era pra ficar assim Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Essa é a intenção Pra apaixonar os corações Alô, meu Rio Grande do Borte Alô, Marquinhos CD Shows Donato C.V.8 Meu padrãozinho de barco carreto Eita, boy Esse é boy, hein Isso é saia, rodada, parte show Grupo GCR Eita, batera, boy Você compra, mas eu tenho que dar um jeito De se esquecer por quê Vejei as contas, quantas vezes te perdi Pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor No sentimento Posso até ficar longe de ti Mas perto, eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e que ele se aperto Eu abri mão de tanta coisa por você Só de querer, isso não deu Valeu E se alguém me perguntar Eu vou dizer que valeu Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Sempre vou lembrar Está guardando tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Assim tudo passa Só não valeu pra mim Tudo me fecha a caça E resolveu brincar com os meus cês e medos Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Sempre vou lembrar Está guardando tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça E resolveu brincar Com os meus cês e medos Erro da boneca E resolveu brincar com os meus cês e medos Vixe Maria Alô meu empresário Fábio Moura Ele é meu cantor Essa é pra alasar os corações A paixão Ele que é minha Simbora Fábio Moura Eita mais uma Que a gente faz e dedica a toda a vaqueirama do meu Rio Grande do Norte Especialmente todos os vaqueiros que estão aqui presentes No saia rodada, parque show em Caraúmas Obrigado pelo carinho de vocês meus vaqueiros Abraço aos nossos patrões Juninho Eugênio Quando a galera do grupo GSR O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz, vocês reparem o que tanto É a mesma hora de quando Erro da boneca Já começou Chama o meu raque Erro da boneca Dia 17, festa de padroeira Rai São Geraldo Caraúmas Meu Rio Grande do Norte Vai O desse é parte Mas que eu não desafio Desde os tempos de menino Nenhaço do meu sertão Tanta passou E nem cigarra matia É por isso que hoje em dia Vem dessa forma Minha voz O meu marião Esse meu chapéu de couro E também o meu xibão Vou pegar tudo Dá de presente ao museu Na hora do adeus E o meu marião E o meu marião E o meu marião Eu agradeço Todo povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reinou o baião Se eu mereci Se eu mereci Minha coroa de rei Esta é sempre o rei Foi a minha obrigação Vem dessa forma Minha voz E o meu marião Esse meu chapéu de couro E também o meu xibão Vou pegar tudo Dá de presente ao museu Na hora do adeus E o Luiz Rei do marião Ei, pela mulher Que você não fale É com você, meu garoto É com o baquejado Chora a sinfonia É com o baquejado É com a boneca Ei, meu raquejado Vem dessa forma Minha voz O meu marião Esse meu chapéu de couro E também o meu xibão Vou pegar tudo Dá de presente ao museu Na hora do adeus De Luiz Rei do marião Ei, meu raquejado Vai, garoto Vai derribando o goi Vai, garoto